Em segurança, aí levaram para a esquadra. Fala-se num oficial da Polícia Nacional, este é outro? Não, não temos esta informação. O carro da Polícia, não? Não, o carro não é da Polícia e não temos informação que seja um oficial da Polícia. Sabemos que é um cidadão civil que vinha a bordo de uma viatura Land Cruiser cinzenta. Cinzenta não, cor branca. E, portanto, embateu. Estão por se apurar as causas, obviamente, na conversa que os especialistas estão a ter com ele, e também no exame de perícia que vai ser feito. Errei, mentiroso. Ei! Ah, nesse pai tem coragem, ah! Ei! Yo, minha família, daqui fala o Bolsonaro, dar os bois, sejam todos bem-vindos no meu canal. O meu canal não tem nada de bungle, bangle, aqui só falamos a verdade. Polícia Nacional, ou seja, porta-voz da Polícia Nacional, vem o público a mentir à população angolana. Essa polícia são... Mano, mas esse porta-voz está a pensar que nós somos crianças? Está a pensar que nós somos analfabetos? Está a pensar que nós não temos visão? Está a pensar o quê? Nós assistimos com os nossos próprios olhos. Foi um cidadão... Olha, assistimos não um cidadão. Foi um policial, o comandante da Polícia Nacional, que atropelou pessoas. Atropelou pessoas. Comandante da Polícia Nacional. Nós vimos com os nossos próprios olhos. Você está a pensar que as informações agora dependem da TPA, né? Vocês têm que saber que hoje a informação está a rolar na internet. Em primeira mão, está aqui na internet, não nas vossas cadeias televisivas. Ou seja, é a TPA, vou falar, vou mentir, vou mentir. E quando vêm lá e transmitem, toda a população só vai ver a minha versão. Mano, até a própria TPA tirou esta informação na internet. Está a perceber? Mas esse porta-voz, mano... Não, 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 mano. Nós gostamos muito de se mentir. Não, não. Essa polícia... Ah, não, já ganhou. Já ganhou, mano. Mano, antes de eu entrar aqui na nossa matéria, por favor, como é de costume, deixa já seu like. Subscreva-se no nosso canal. Ativa-se nas notificações para que o YouTube entenda que nós estamos a trabalhar. Ele vai recomendar esse vídeo para você e para mais gente. Comenta o que você acha já acerca desta matéria, ok? E deste caso, o que está se passando no nosso país. Polícia Nacional atropela cidadãos e o porta-voz da Polícia Nacional vem mentir. Vem o público a mentir. Trazer a mentira. Não conseguem falar a verdade. Fala a verdade, ponto final. É normal. Isso acontece. Acidentes acontecem. Será que é dificilmente mesmo? É difícil admitir que há eu, comandado da polícia? É difícil. Estão a cobertar um comandante. Acidentes acontecem. É normal você dizer que há um comandante da polícia que atropelou, mas o caso vai ser recaminhado. Não sei lá que... Doutro que vocês falam, bem bonitinhos. Eles expressam bem, não sei lá que tal. Mano, a polícia é um ser humano. Por detrás daquela farda tem um ser humano. E o ser humano erra. O ser humano comete acidente. O ser inerrante. O ser humano é um ser complexo. Meus amigos, Polícia Nacional, portavoz da Polícia Nacional, por favor, não faça essa cagada. Você está a pensar que você está a nos mentir? Não. Você que está a ser ridículo. Está a se ridicularizar. Você sozinho mesmo. Ninguém que está... Você sozinho mesmo está a ser ridículo. Nós vimos. As imagens estão a passar ali. Hã? As imagens estão a rolar. Na internet. Está a via... Não, a TPA não. Essa aqui como é uma TPA. Eu vou falar mesmo que nós não conhecemos. Não temos de conta que é um policial. Mas nós sabemos que é uma viatura. Um Land Cruiser branco. Não sei lá. Quer dizer, a viatura conseguiram decifrar. Conseguiram de falar a verdade. Algumas veram o comandante. Não conseguiram falar que foi um comandante. Isso é uma brincadeira autêntica. Mas não tem mais de fazer vídeo. Mas quando eu vi as que porta-avôs a mentir a essa população angolana. Ah, não. Faz favor. Esse mano aqui. Não. Esse tio. Tem coragem. Esse tio tem coragem, mano. E agora ele é bem grande. É bem grande. É. Esse pai já ganhou. Nós estamos assistindo de manhã. Assistindo que o comandante fez acidente. Atropelou pessoas. O carro a queimar. O policial. Ou seja, os trânsitos. A que? Chama-se aquilo. Como eu posso dizer? A segurar. A protocolar o comandante. A lhe segurar para lhe esconder. Para a população não lhe aniquilar. Porque a população estava mesmo frustrada. Deveria mesmo lhe dar na cara. Deveria mesmo lhe dar na cara. É complicado, minha família. É complicado esta polícia nacional. É. Zameziba. Fica na benevolência do grande Judi Rebavere. Deixa ali o seu comentário. O que você acha acerca desta matéria. E deste comportamento deste policial. Deste porta-voz da polícia nacional. É complicado. Gripap, família. Gripap, família.